Rei do uísque, tropa do rei do uísque Cabelo pretinho, disfarçadinho na régua Comentado aqui nos bailes como querido por elas Neurótico de guerra, eles não rendem pra ninguém De lançar na mão com várias notas de cem De lançar na mão com várias notas de cem O DJ ele é foda, rei do uísque, os cria é foda Rei do uísque, acionou a novinha do baile pra foder na suíte Negritinho ele é foda, rei do uísque, a tropa é foda Rei do uísque, acionou a novinha do baile pra foder na suíte Rei do uísque, tropa do rei do uísque Cabelo pretinho, disfarçadinho na régua Comentado aqui nos bailes como querido por elas Neurótico de guerra, eles não rendem pra ninguém De lançar na mão com várias notas de cem De lançar na mão com várias notas de cem O DJ ele é foda, rei do uísque, os cria é foda Rei do uísque, acionou a novinha do baile pra foder na suíte Negritinho ele é foda, rei do uísque, a tropa é foda Rei do uísque, acionou a novinha do baile pra foder na suíte Acionou a novinha do baile pra foder na suíte